Fala aí, curiosas e curiosas, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como resolver outro problema dessa televisão Samsung. Pensa numa marquinha pra dar problema. Samsung, resolve isso aí, hein? Ó, agora nós estamos com um problema aqui. Na verdade, já resolvi, mas eu vou simular pra mostrar pra vocês como resolve. Ela fica muda quando eu coloco no YouTube. Se tiver acontecendo com você aí, talvez te ajude a resolver. Bom, ela tá aqui no mudo, ó. Eu vou mostrar pra vocês aí. Ela tá funcionando. Tá vendo? Aí, quando você vem aqui, ó, e coloca no YouTube, coloca no YouTube aqui, certo? Aí vai começar a rodar o vídeo. Deixa eu mudar ela aqui e você não vai conseguir ouvir o áudio. Vai ficar assim, ó. Aí você vem no volume e ele não vai... Você muda o volume e não aumenta e não abaixa. Aqui, no caso, que já tá funcionando, vai mudar e eu já vou subir e abaixar. Eu vou mudar pra explicar pra vocês. Aí você vai tentar, tentar, tentar e não vai conseguir funcionar. Eu já tentei desligar a televisão, ligar de novo, não resolveu. Já puxei da tomada, coloquei de novo, não resolveu. Mas aí eu comecei a pensar, e falou, bom, e se eu fizer isso aqui, ó? Eu venho no próprio YouTube, eu pauso aqui, ó. Dou um pauso no YouTube. Aí, eu vou voltar aqui na página principal. Então, na página principal, eu vou vir aqui nesse canto, nesse menu, tá vendo? Eu vou descer até aqui em configurações, ó. Em configurações, eu vou vir aqui do lado, ó. Só pra ficar mais fácil. Vocês vão ver, ó. Tá aqui em configurações, eu vou colocar pro lado direito. Aí vem a reprodução automática, o modo restrito, vinculado, dispositivos vinculados. Eu já tirei também, não resolveu. Eu vim andando, eu vim andando, eu vim andando. Eu chego aqui, ó. Redefinir o app. Aí você vai clicar, ó. Redefinir o app. Apertar de novo. Redefinir o app. Vai definir o aplicativo. E o seu som vai voltar funcionando perfeitamente. Deixa eu colocar aqui no vídeo, pra vocês verem agora. Aí você vem no aplicativo, aqui no vídeo. Coloca aí pra rodar. Pronto. Olha o app funcionando aqui. Fechou? Então? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like. Se inscreve no nosso canal. Eu vou deixar um vídeo aqui no card. Pra você acompanhar mais um vídeo do nosso canal. Um abraço e até mais! 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 Obrigado.